Será que a academia autoriza? Está gravando. Eu só vou tirar o vídeo meu, daí eu autorizo. Vou começar, então. Bem-vindos ao décimo sexto encontro da Comunidade de Prática do PPGTU, da PUC-PL. Eu sou Ana Maria Osório, sou doutoranda da turma que entrou em 2018. E hoje serei a mediadora do debate sobre planejamento, políticas e projetos urbanos em Curitiba e Guayaquil. Este encontro foi organizado com a participação de Marina Kluge, Isabela Nascimento e Fernanda Floriani. Claro, além dos convidados à conversa, que somos atualmente o grupo que continua no papo da Comunidade de Prática. O encontro de hoje será desenvolvido em quatro pontos. Primeiro, a apresentação da Comunidade de Prática. E um especial convite para os estudantes das novas turmas para participar do grupo organizador. Segundo, a apresentação dos convidados. Terceiro, teremos uma conversa sobre as pesquisas. de jeito que vamos conhecer as pesquisas das tesis e da dissertação do livro do Geraldo, do David e da Kátia. E, por último, abriremos o debate enfatizando os pontos de semelhança e diferença entre os casos estudados. Convidamos a todos os participantes a, na conversa, seja oralmente ou por escrito no chat. Então, o primeiro ponto que é a apresentação da Comunidade de Prática. Esta é uma iniciativa dos discentes do PPGPU, que começou em novembro do ano 2018. E, a partir daí, até novembro do ano 2019, organizou 15 encontros sobre diferentes temas de pesquisa, principalmente convidando aos discentes, em alguns casos professores do PPGPU também, inclusive outros atores externos. No ano passado foi interrompida esta iniciativa por causa da pandemia e agora é um momento de recomeçar estes encontros. Os encontros da Comunidade de Prática têm dois tipos de objetivos. Temos objetivos inerentes ao PPGPU, que poderíamos chamar de objetivos internos. De uma parte, debater os temas das pesquisas desenvolvidas nas dissertações e nas tesis do PPGPU. De outra parte, intercambiar aproximações teóricas e metodológicas, compartilhar experiências de pesquisa, além da formalidade do documento e da banca avaliadora. No último ano, isso acho que foi claro para todos. O momento de encontro foram as defensas, mas nas defensas dos estudantes não podemos falar nada. Então, a ideia é abrir um espaço não só para apresentar os trabalhos, mas sobretudo para esclarecer dúvidas, para continuar o papo que foi iniciado nas defensas, por exemplo. E, por último, propiciar parcerias entre estudantes de turmas e grupos de pesquisa diferentes. No meu caso, que entrei no 2018, conheço pessoas da minha turma e da turma que ingressou no 2019, mas nas últimas duas turmas queremos realmente propiciar o encontro e as possíveis parcerias. Inclusive, as pessoas do meu grupo de pesquisa ainda não as conheço. E tem alguns objetivos externos ao PPGTU, que é difundir as pesquisas realizadas no programa para os colegas de outras universidades, instituições públicas, para os colegas no Brasil e em outros países. Também a ideia é convidar participantes externos que acrescentem o debate que nos interessa e propiciar parcerias com esse tipo de atores externos. Os encontros são principalmente conversas, debates, apresentação de pesquisas e projetos e outros que podem ser definidos. Como toda iniciativa decente precisa de renovação cada ano, porque tem turmas chegando e turmas que defendem as tesis e vão continuar sua carreira profissional. Então, neste momento, estamos em um momento de transição chave. Vamos, então, agora apresentar os convidados de hoje. Temos a Katia Atsumi Nakajama, arquitetta e urbanista, mestre e doutora em gestão urbana e sócio-fundadora de sua arquitetura, que é autora da tese Impermanências Anunciadas e Hegemonia das Permanências, Políticas e Projetos de Habitação de Interesse Social, nacionada de Jicurei Chiva, foi defendida este ano. Bem-vinda, Katia. O David Hidalgo Silva, arquiteto e urbanista ecuatoriano, doutor em gestão urbana, autor da tese Família, Poder e Planificación, incidencia de stakeholders em políticas urbanas para o uso e gestão do suelo em Guayaquil entre 1896 e 2020. que se defendia no PPGTU também no ano 2021. E o Geraldo Pugli, arquiteto, mestre e doutorando do PPGTU, autor do livro Curitiba Urbanismo Essencial, publicado pela editora Insight este mesmo ano, 2021, que descreve como trabalham os profissionais que fizeram a transformação urbana que fez a fama de Curitiba. O Geraldo defendeu a dissertação Laboratórios de Inovação, Institucionalização e o papel do design no planejamento e na gestão das cidades no ano passado, no ano 2020. Eu vou ser a moderadora do debate, Ana Maria Osorio Guzman, sou arquiteto e mestre em geografia e sou doutoranda no PPGTU, estou pesquisando sobre cidades andinas e mudança climática. Vamos então para o terceiro momento deste encontro. Vamos começar uma conversa sobre a pesquisa, sobre a experiência de pesquisa dos nossos três convidados. primeiro ponto que eu convido para conversar são o tema geral e os principais achados de cada uma das pesquisas. Vou convidar a Kátia para começar. então primeiro eu queria agradecer o convite aí do pessoal da comunidade prática o ano passado e convidar também as pessoas que vão continuar agora no PPGTU para fazer parte, né? E, bom, vou ser bem breve, basicamente o tema da minha pesquisa, da minha tese de doutorado é sobre permanências e permanências urbanas e o foco dela foi o foco dessas permanências e permanências foi exatamente para as políticas habitacionais no município de Curitiba. E qual que é o segundo ponto, Ana? Os principais achados da pesquisa. Essa questão grande que você chegou e que todos te dão saber. Bom, acho que a principal questão é que os resultados da pesquisa ele chega que existe uma hegemonia de permanência, se constata uma hegemonia de permanências, mas a principal questão da tese é observar a cidade não pelo aquilo que a gente sempre observa, né, que se diz em teoria que está, se observa pelas grandes mudanças, pelas grandes transformações, mas tensionar essa ocorrência de fatos por aquilo que também permanece. E essa seria talvez a grande, o que seria mais o ponto-chave da tese, assim, vamos dizer. Muito obrigada, Tati. David, conta pra gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra Tati primeiro, pode ser? Pode ir interrompendo, sim, fazendo pergunta. Claro, uma conversa. como veio o nome permanências e impermanências, Tati? E que, o que que eles significam exatamente? Bom, e aí, a gente ainda não está na CPI, mas eu vou pegar o gancho e complementar, assim, o que que você identificou que permanece de fato, assim, que seja bem interessante a gente saber, assim, o que é permanência e permanência e o que que permanece? Então, a ideia de permanências e impermanências ali, ela, quem deu a ideia é o Clóvis, né, e normalmente pras pessoas eu tenho que explicar isso, basicamente, é mudanças e não mudanças na cidade, né, então a gente analisa, o recorte da minha tese é um pouco longo, ele vai de 1960, da década de 1960 até o ano de 2015, e são essas mudanças e não mudanças que, no caso, eu analiso as políticas habitacionais. E as permanências, a hegemonia de permanências, ela vem exatamente disso, do aquilo que se anuncia num discurso que vai se mudar muito ao longo do tempo, né, que está atrelado, no caso, das políticas habitacionais ao planejamento urbano de Curitiba, e aquilo que é uma característica no município, né, de muitas demandas atendidas, não em relação ao déficit, que a gente sempre sabe que, né, está aumentando conforme o tanto, mas aos atributos que fazem a cidade permanecer. Essas seriam as permanências, mais ou menos isso, resumidamente. Obrigada. Não sei se consegui responder. Sim, sim, sim. Ok. Cátia, uma coisa que me veio à cabeça, porque o Clóvis fala muito das insurgências e tudo, né, tu chegou a tratar disso, do que vem de baixo para cima também, ou mais realmente o foco nas políticas, o que é realmente organizado? Então, o que permanece das propostas das políticas ou também o que permanece que vem de baixo para cima, né, que vem de uma maneira não organizada, né, espontânea? Então, é interessante observar essa insurgência, né, que é um outro termo que o Clóvis utiliza bastante ali, nas pesquisas dele. A minha pesquisa, o resultado dela, ela mostra que talvez essas insurgências, porque eu analiso aquilo que, política habitacional, na minha tese, ela é entendida pelo que é implementado pela gestão municipal, né, então ela foca na política feita pelo município, basicamente. Mas, é interessante observar que no final da tese, ele dá margem para essas insurgências como outras possibilidades de você analisar permanências e impermanências. Então, é importante ressaltar que as permanências e impermanências são apenas uma perspectiva de análise da tese, então, apesar de poderem, digamos, podem haver outras alternativas para você analisar, outros recortes, outros tipos de amostras que eu faço através de entrevistas para técnicos no município, e as insurgências, elas surgem como uma outra perspectiva, talvez muito mais impermanentes do que as permanências que eu observei. Então, essa fica para as próximas pesquisas, acho que alguém já deve estar pesquisando. Geraldo, quer continuar? O David, não sei quem está empolgado. Se eu falo? Bom, eu vim pensando em falar sobre o livro, não sobre a dissertação, e o livro trata de como trabalhavam as pessoas do que eu chamei de grupo de Curitiba. A maioria dos estudos que foram feitos sobre Curitiba se dedica a mostrar o que foi feito as obras, os parques, o sistema de transporte, enfim, o que eles fizeram. Mas, como eu tive essa experiência com eles, eu trabalhei com muitos deles do grupo, eu sabia que eles tinham um jeito diferente de trabalhar e eu comecei a achar que seria importante ver se havia mesmo um jeito diferente de trabalhar ou não. E aí resolvi escrever, empreender essa pesquisa e acabei conseguindo reunir um material suficiente para fazer um livro e contar isso num livro. Basicamente foi isso. O principal achado, Geraldo, depois de fazer as entrevistas e armar esse quebrar a cabeça que você armou no livro com todos com todos os depoimentos dos participantes do grupo de Curitiba. Qual seria a coisa mais assombrosa para você nesse trabalho que fez? A coisa mais assombrosa? A coisa mais assombrosa em espanhol, desculpa, a coisa mais incrível. O grande achado que a coisa inesperada que surpreendeu você. Não teve um grande achado. Na verdade, as coisas foram se encaixando, sabe, Ana? Elas foram se encaixando. Foi muito engraçado porque eu tinha umas pistas de onde eu deveria ir, de conversas que eu já tinha ouvido de um lado e do outro. Então, eu tinha umas pistas, mas eu não sabia como é que eu ia chegar nelas, como eu ia poder constatar isso. É uma pesquisa, como muitas pesquisas que a gente faz, imagino que muitos de nós temos essa experiência, que você já começa a pesquisa sabendo mais ou menos o que você vai encontrar. Você tem uma ideia, mais ou menos. Só que você não sabe como você vai chegar lá. E, de repente, elas começam a encaixar. Começam a encaixar. Então, foi muito engraçado dizer que havia de alguma maneira uma unidade ali naquilo. Por outro lado, ninguém me contou a mesma história. É muito engraçado. Cada um tem a sua versão de como eles trabalhavam. Não há uma versão comum, não há um consenso. E o que está no livro é o que eu estou contando. Talvez, se outra pessoa escrevesse, contaria de outro jeito. Então, existe uma coisa que é comum, e aí, ali, nesse pequeno comum, todo mundo concorda, mas, além desse comum, cada um tem também a sua própria particularidade, a sua própria maneira de ver, as suas próprias prioridades, etc., etc. Eu, é claro, me identifico mais com algumas dessas pessoas e menos com outras. Geraldo, então, você pode dizer que a sua hipótese foi comprovada no seu livro, que você já esperava achar. E aí, assim, você falou que existem algumas coisas em comum e outras nem tanto, né? E o que que é, o que que seria, ao seu ver, uma grande característica desse grupo de Curitiba? Essa coisa em comum que os une? Que, assim, sem dar spoiler do livro, mas que chama... É a confiança. Capacidade das pessoas confiarem uns nos outros. Então, eu faço uma tarefa para você e eu confio que o que você vai me trazer é o melhor que você pode fazer e que você está comprometido. Então, não fico fazendo o que o pessoal chama de micromanagement, né? Ficar ali no detalhezinho, vendo. E será que a Juliana fez isso desse jeito ou daquele jeito? Mas ela levantou os dados assim ou assado, né? Você vai lá e me traz os dados e eu vou achar que é isso aí que você trouxe e é o que é, né? E você também está achando que eu vou fazer se eu interferir. Então, havia uma confiança muito grande e uma horizontalidade, né? O grupo tinha muito pouca hierarquia, né? Geraldo. Bom, eles têm todos na faixa dos 80 e muitos, inclusive, infelizmente faleceram, mas teriam hoje na faixa dos 80 e 90 anos, quase 90, chegando nos 90. E eu participei de reunião com eles, eu fui coordenador do projeto de Uberlândia, imagina, eu vou coordenar o quê, né? Mas eu era só o coordenador, era o cara que punha os documentos todos juntos, eu cobrava de cada um deles que eles fizessem o que eles deveriam fazer, eles me davam e eu era o cara que punha os documentos. Não havia essa coisa de eu mando ou não manda, não tem muito mandar, as pessoas faziam, todo mundo estava trabalhando para fazer uma coisa acontecer. E esse universo do grupo de Curitiba, quantas pessoas? Tu entrevistou quantas pessoas, mais ou menos, sem ideia? Essa pergunta é uma pergunta que eu me fiz durante a escrita do livro, né? Quem é o grupo de Curitiba, né? E eu tinha muito medo de deixar pessoas dentro ou fora do grupo, né? Afinal de contas, né? Esse cara é do grupo, não é do grupo. E eu próprio não saberia dizer, ah, esse cara ele é muito legal, mas ele não é do grupo. Esse aqui, enfim. De repente, eu descobri que essa pergunta não precisa ser respondida. Funciona assim. Quando o grupo está funcionando e o auge dele, eu vou dizer que foi ali em 1993, quando Curitiba fez 300 anos e teve o show do Carreiras na Pedreira, né? E a Fernanda escreveu o livro dela O Mito de Curitiba e o Marketing de Curitiba, né? Essas coisas aconteceram mais ou menos juntos. O auge, surgiu junto com a Crítica, né? Quando o grupo estava fazendo tudo certo e teve esse auge, eu vou dizer que o grupo chegou a ter mil pessoas dentro da Prefeitura. Todo mundo queria ser do grupo e todo mundo queria trabalhar daquele jeito, né? Agora, no começo, quando eles começaram lá em 1971, o grupo era muito pequenininho, eram as pessoas, não eram nem as pessoas do IPUC, eram as pessoas que acompanharam a feitura do plano diretor, era o grupo de acompanhamento do plano diretor que daí fundou o IPUC e daí do IPUC eles foram crescendo. Quando o Jaime virou prefeito, ele pegou o pessoal do IPUC e distribuiu pelas outras secretarias, né? Então, assim, é uma sanfona, né? O grupo está dando certo, todo mundo adere, todo mundo quer trabalhar daquele jeito. Só para te contar uma história e sem querer tomar muito tempo. Quando eu estava na Fundação Cultural, eu era presidente da Fundação Cultural, secretário de Cultura de Curitiba, uma das tarefas mais importantes que eu tive foi criar a Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, essa que existe aí até hoje. E a lei é uma parceria da Fundação Cultural de Curitiba com a Secretaria de Finanças, Secretaria da Fazenda, porque ela funciona com isenção de impostos. Bom, a lei ficou pronta, não sei o quê, aprovou-se a lei, estava tudo certo, e aí o primeiro incentivo que aconteceu foi feito por um cara chamado João Casilo, que é um advogado da cidade que tem muito dinheiro, incentivou um projeto e, teoricamente, você incentiva o projeto. Então, você tem, vamos dizer, mil reais para pagar de IPTU, você deu 500 reais para um projeto, então, você fica só com 500 reais para pagar de IPTU e esse 500 que você deu do incentivo aparece como um crédito para você. E ele tinha mil reais, incentivou o projeto e não apareceu o crédito dele. E ia dar errado, e ele me ligou. Aí, eu liguei para o diretor do IPTU da Secretaria de Finanças, que é um cara, o chefe do IPTU da Secretaria de Finanças. Enfim, o cara me atendeu com tanta atenção, com tanta vontade de fazer dar certo, com tanto empenho, parou todo mundo, falou, venha para cá. Eu fui para lá, a gente ficou até 7 horas da noite até descobrir o que tinha acontecido errado no sistema e botar para funcionar. Esse cara era do grupo de Curitiba, era um cara comprometido em fazer acontecer que estava certo, que eu estava fazendo uma coisa que era para o bem da cidade, que era importante. Então, esse cara seria do Osmar, o nome dele. Eu poria o Osmar dentro do grupo de Curitiba. por exemplo. Então, acho que quando as coisas dão certo, cresce. Quando as coisas começam, e assim vai. Certamente, Geraldo, o teu livro é um relato que entusiasma muito. o teu livro é um relato que dá muito entusiasmo, porque prova como as coisas podem acontecer graças à bondade de fazer a confiança, a solidariedade. e é uma rede que vai mudando de número, como se fala. Para fazer um contraponto, vamos para o caso de Guayaquil. o David estudou também mudanças urbanas na história de Guayaquil, a construção dessa cidade, como foi feita. E teve também interesses, teve também ações que foram feitas nessa cidade, mas talvez em outro sentido. Conta, David, para a gente qual foi o tema da tua pesquisa, o grande achado, e isso que não podemos esquecer do caso de Guayaquil, que talvez seja uma comum para outras cidades. Obrigado pelo convite, Ana e a todos que fizeram possível este encontro hoje na comunidade prática. E duas bem-vindas também aos novos estudantes do PPGTU. E, bom, eu poderia falar inicialmente que tenho uma lembrança. Eu lembro quando era professor universitário na Universidade Católica de Santiago de Guayaquil. E, naquele então, teve um encontro com umas apresentações e acho que aquele encontro foi organizado pelos estudantes. E eles me convidaram em aquele então, eu, além de ser professor universitário, também era parte de um coletivo de arquitetura. Esse coletivo de arquitetura estava composto por cinco membros, todos nós tínhamos saído fora do país para fazer nossos mestrados e a ideia era incentivar uma espécie de pensamento urbano novo na cidade, onde podamos refletir sobre os projetos que estavam sendo implementados desde a prefeitura com as atuais autoridades. Voltando naquela apresentação que eu tive a chance de participar, eu lembro que falei para o público, principalmente estudantes, que era importante que nós, como arquitetos, principalmente em Guayaquil, participáramos mais do debate sobre o uso e a gestão do solo, que era um debate onde nós, como arquitetos, estávamos praticamente afastados e sem uma voz técnica para poder opinar sobre o que estava acontecendo na cidade em termos de uso e gestão do solo. Então, isso como um grande guarda-chuvas que me motivou a poder fazer a pesquisa que eu fiz, que, bom, antes de ter feito esta pesquisa, eu não tinha pesquisado a profundidade do planejamento urbano de Guayaquil, mas o fato de ter visitado Curitiba em 2017 e depois ter sido admitido para fazer meu projeto de pesquisa doutoral. Então, a grande questão foi, nossa, o que aconteceu com o planejamento urbano de Guayaquil? Estando em uma das cidades que, possivelmente, teve um dos planejamentos urbanos latino-americanos mais bem sucedidos de todos os tempos. Então, acho que nasce essa vontade de pesquisar sobre o planejamento urbano de Guayaquil, que era uma pesquisa que não podia ficar longe ou deixando de lado as políticas urbanas para o uso e a gestão do solo. Então, é um pouco como para vocês entendam que motivou a construir a pesquisa do jeito que foi construída. Na verdade, esta é a segunda vez que eu falo do Guayaquil na comunidade prática e eu tenho que falar uma coisa, Guayaquil é uma cidade muito bonita. Eu não quero que vocês achem que por minhas críticas pejorativas de certas coisas que estão sendo feitas a me considerar de um jeito errado, a cidade não é uma cidade com potencial, é todo o contrário. é muito bonita e tem um potencial muito grande. Mas voltando à pesquisa, eu queria contar que os grandes achados foram, para mim, particularmente, acho que três. Se bem a ideia era também teorizar o planejamento urbano que tinha sido interrompido em distintos momentos da história de Guayaquil, acho que a metodologia termina sendo para mim um grande achado. Além dos resultados, além de ter atingido os objetivos específicos, o grande objetivo geral, eu acho que a metodologia propriamente da pesquisa termina sendo uma ferramenta e um achado dentro do meu processo muito importante, muito importante. Segundo, eu penso que acho que ter conseguido uma grande quantidade de informação, dados contundentes, com base empírica, foram os principais elementos que me permitiram eu poder demonstrar minha hipótese, porque quando um pesquisador começa com esta hipótese de que algo pode ter sido desse modo, dessa forma, às vezes pode ser uma suposição que é fácil de ser comprovada, às vezes sim, às vezes não, às vezes a hipótese pode não ser comprovada, pero no meu caso era quase evidente, mas não seria possível demonstrar ela sim a quantidade de dados que eu consegui recoletar para poder demonstrar isso. eu acho que isso como um achado geral me deixa com muita satisfação do trabalho. E terceiro, eu penso que a questão da narrativa como uma ferramenta de pesquisa também é muito importante. Eu penso que eu consegui teorizar grande parte do que foi o processo urbano de Guayaquil desde um enfoque institucional, e isso foi possível graças à perspectiva ou olhar de Mário com a experiência que ele tem na administração pública, em estudos naquela área, mas tudo não seria possível se eu não tivesse a capacidade de ter feito uma narrativa que consiguiera contar de uma maneira de fácil compreensão toda essa grande quantidade de informação de um tema bastante complexo que possivelmente pode ser repetido em outras cidades e em outras realidades latino-americanas, mas com certeza o caso de Guayaquil tem umas particularidades que eu penso que a narrativa precisamente da escrita faz possível poder ter um entendimento maior. Então, eu falaria isso, Ana, que foram meus principais achados dentro do meu processo de pesquisa pessoal. E qual seria então essa particularidade de Guayaquil no caso de Guayaquil eu sempre falo assim Elixis tem todos os lugares do mundo mas tem Elixis e tem Elixis o caso das Elixis Guayaquilenas são todo um fenômeno de estudo e uma das coisas que para mim é interessante do caso de Curitiba é precisamente esse processo que começa no século passado e que no livro de Geraldo fica bastante claro como o grupo de Curitiba consegue poner em prática um planejamento institucional e eles continuam com uma motivação já quando conseguem ser alguém daquele grupo em este caso Jamie Leber já conseguiu ser prefeito tem a possibilidade de poder executar muitas daquelas ideias que inicialmente eles tinham trabalhado mas nada disso fosse possível se não tivesse consensos mínimos com as Elixis locais eu acho que nesse sentido eu ainda não terminei o livro mas eu penso que essa capacidade que teve de lograr de atingir ou conseguir consensos mínimos para objetivos comunes acho que fez o caso de Curitiba ter sucesso principalmente de passar do planejamento a praxis a ejecução dos projetos e virar a cidade que hoje é mas no caso de Guayaquil lamentablemente as Elixis elas têm uma visão muito individualista e eu penso que isso tem sido definitivamente o que não permitiu ter uma cidade melhor planejada com projetos que acho que tiveram a chance de melhorar muito a qualidade de vida da cidade então acho que essa particularidade dentro de meu marco teórico eu me permiti estudar as Elixis e acho que isso foi bastante interessante essa aproximação para entender como opera o poder o planejamento e estes grupos a os quais na tesis foram definidos como stakeholders mas que são apenas um grupo de vários grupos que influenciaram dentro das políticas urbanas para o uso e gestão do solo então acho que essa particularidade principal que tem que ver com uma questão específica local que é propriamente esses grupos e que definitivamente não permitiram que o planejamento tenha sucesso em os distintos momentos que eles que tentaram ser executados Davi você falou dessa questão da narrativa que foi um um grande aliado seu para ajudar a construir a sua tese que assim por exemplo entre você e o Geraldo com o livro o Geraldo tem muito mais liberdade narrativa na linguagem usada do que você e nós que estamos escrevendo uma tese porque volta e meia eu vejo lá não pode falar essa palavra substitui por aquela e aquela talvez aquela palavra substituída não vai dar intensidade do que eu quero falar sabe eu não quero eu quero falar que uma coisa foi espetacular e eu não posso falar por exemplo porque não é uma linguagem acadêmica então como que você nessa sua narrativa que você coloca pra gente que enriqueceu que ajudou no seu trabalho como que você trabalhou essa narrativa pra mim penso que ajudou muito poder basar meu trabalho primeiro em pesquisas anteriores eu acho que isso me permitiu entender onde eu estava entrando e depois acho que foi clave a periodização em tempos dividir essa grande pesquisa que que começa no mil oito centos noventa e seis porque naquele ano particularmente acontece algo um evento na cidade e fechar a pesquisa no dos mil vinte que acontece outro evento grave foi a crise sanitária que a cidade teve então acho que a periodização foi uma coisa muito importante às vezes pode ser simples marcar os períodos mas acho que é muito importante do jeito que eles são delimitados e na questão narrativa eu acho que pra mim o mais importante já na parte escrita foi trabalhar com a história que acho que isso tem sido esse olhar historiográfico tem sido como a coluna vertebral do trabalho e ter a capacidade de poder contar fatos eventos fazer relações com atores stakeholders de uma forma que o leitor consiga entender exatamente o que aconteceu naquele momento particularmente uma política urbana que foi determinante para desenhar um espaço da cidade ou do crescimento da cidade então acho que essa não sei se está bem falado fidelidade com a história e poder contar desde uma teorização honesta não sesgada não parcializada senão mais imparcial acho que tem sido o que me permitiu ter uma narrativa que com certeza vai ajudar a entender bem o caso do Guayaquil quando se tem esse olhar institucional sobre políticas urbanas para o sugestão do sol os nossos três convidados compartilharam nas bancas o Geraldo e o David o orientador não são nas bancas mas no processo da tesis e e e os professores avaliadores entre os professores avaliadores das bancas estava também o professor Clóvis por exemplo na banca David se estou lembrando que é o orientador foi o orientador da Cate então tem aí umas coincidências provavelmente nos discursos nos temas esse tema das elites que comentou o David não aparece no livro de Cuitiva por exemplo do Geraldo mas eu posso imaginar que tem muito a ver como que acontece para a habitação social o tema estudado da Cate eu queria perguntar para ela e para o Geraldo e depois como são essas ações ou como essa posição das elites entra no tema que foi estudado por vocês falo falou eu Kátia primeiro você está sem som Kátia responda você eu falo bom eu primeiro quero dizer que acho esse trabalho do Davi incrível gostaria que o Davi passasse o texto para a gente ler eu não sei onde tem o texto para ler se pudesse me mandar eu gostaria muito de ler e eu penso que uma das tarefas que nós como academia devemos ter é justamente propor o debate a gente até nessa última disciplina que fizemos sobre que tem aqueles monte de textos lá que a gente leu esse era um tema que aparecia recorrentemente como a academia está fora do debate social o debate que hoje acontece na maioria das sociedades sobre as cidades então para entrar no debate é preciso adotar essa linguagem que a Juliana estava mencionando uma linguagem mais simples é preciso adotar essa linguagem eu imagino que o Davi vai fazer um trabalho de transposição uma linguagem mais simples do trabalho dele para justamente poder atingir o grande público e trazer esse debate para a mesa vamos dizer ou para os jornais enfim para a sociedade o meu trabalho especificamente Ana e colegas eu eu estava focado muito na maneira de trabalhar do grupo era um grupo de ativistas o que movimentou o que me mobilizou desculpe o que me mobilizou a escrever o que me motivou a escrever o livro é que eu estava nesse momento envolvido com grupos ativistas na cidade e eu vejo que o ativismo ele é muito bom mas ele não não tem o poder de fato conseguir fazer a mudança para fazer a mudança você precisa assumir o poder e aí de repente eu comecei a me lembrar desse grupo das coisas que eu vi e fui fazendo a pesquisa inclusive durante a pesquisa eu conversei com o Lubomir Ficinski um dos integrantes do grupo um dos mais velhos que me ajudou muito durante o livro e faleceu ao longo no período da minha pesquisa que me contou que sim o plano deles era assumir a prefeitura eles tinham tanto que eu conto isso no livro então eu vejo que a situação normal de todas as sociedades é você ter uma elite que é capaz de produzir um discurso e de vender esse discurso enfim de colocar esse discurso como um discurso óbvio a própria academia faz parte desse esforço de dar veracidade ao discurso a elite tem a capacidade de dizer o que é verdade ela em geral domina o estado domina a academia domina o poder econômico e ela diz o que é verdade e na minha opinião se você quer contestar isso é preciso você de alguma maneira conseguir uma fatia de poder e eu acho que as prefeituras são uma fatia bem possível de alcançar esse consenso o qual falava o David que talvez não tem conseguido quase aquilo para implementar os seus planos urbanos esse consenso foi construído em Curitiba você no livro fala de cenários e narrativas que acompanharam o planejamento precisamente sim sim de qualquer maneira é preciso você construir um um consenso senão você não não progride tem um livro muito bom muito bom de um cara chamado Bent Flyberg um um ele é dinamarquês da aula em Oxford e o livro dele chama-se quem me sugeriu foi uma menina que está fazendo uma colega que está fazendo doutorado lá na Austrália ela me falou sabia do meu livro e falou Geraldo você tem que ver esse livro logo no começo da minha pesquisa e ele escreveu um livro chamado Racionalidade e Poder e o livro dele no final de pesquisar isso ele escreve dez 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 não sei como seria isso dez aforismos dez aforismos que descrevem a relação entre racionalidade e poder e uma delas é essa Ana a racionalidade só progride no consenso quando não há consenso o poder vence sempre e o poder está com as elípes então se não há consenso o mais forte impõe a vontade dele simples assim eu tenho Ana Ana está sem som tá sem som eu tenho uma pergunta para o Davi faça a pergunta Marina ah tá bom Davi eu tenho uma uma ideia aqui né o você veio com com a premissa de que o planejamento em Guayaquil é é um fracasso né que é ruim e como relatou que estava em sala de aula e senti essa necessidade de falar sobre o uso do solo e o planejamento urbano de lá e quem e eu imagino que quem veio com a questão do institucionalismo foi o teu orientador o Mário é isso ou tu já tinha intimidade com esse com esse tema contestando tua pergunta Marina eu sim queria entender melhor porque o planejamento tinha sido interrompido bom podemos pensar que os planejamentos urbanos em muitas cidades não conseguiram ser completados em sua totalidade acho que isso é uma coisa que acontece mas no caso de Guayaquil era entender bom mas por que exatamente foram interrompidos e que sim podemos falar de um fracasso porque o planejamento já analisando ele na atualidade ele ficou como necessário como uma ferramenta institucional que para as atualidades locais presentes já não é necessário e possivelmente o caso de Guayaquil não é isolado outros modelos de gestão urbana podem considerar que o planejamento está passado de moda por falar assim mas o que sofre o planejamento urbano em Guayaquil acho que é uma deslegitimação intencional e voltando a pergunta que você me faz sobre se foi Mário quem me ajuda a poder entender todo este fenômeno desde o institucionalismo sim efetivamente é ele que me traz essa contribuição para poder fazer a abordagem certa deste problema porque isso acho importante destacar nós estudamos as cidades estudamos certas áreas como pode ser por exemplo a questão do uso e gestão do solo mas desde que olhar desde que enfoque e acho que o enfoque do institucionalismo que Mário trouxe para mim foi a ferramenta que eu não tinha antes de começar o doutorado e que fez a grande diferença para poder eu entrar nessa temática e poder fazer toda uma análise institucional do que tem acontecido no espaço urbano de Guayaquil então sim eu aí nesse sentido a grande importância de ter uma orientação certa para poder explicar um fenômeno que talvez seja até claro mas sem um bom olhar um bom enfoque termina sendo às vezes difícil poder explicar então sim efetivamente aí Mário foi a grande luz que me permitiu poder explicar tudo isso desde o enfoque do neo institucionalismo pergunto agora para Katia que ficaram dois temas aí desculpa que eu desliguei o microfone antes Katia falamos sobre elites falamos sobre consensos como isso tem a ver nessas grandes transformações e nas permanências dos projetos de habitação social em Curitiba bom então acho que Curitiba eu analiso sobre uma perspectiva que eu considero até os resultados são bem pessimistas vamos dizer assim analisando as políticas habitacionais mas exatamente porque eu analiso uma perspectiva de determinado grupo enfim e num recorte muito longo que aliás é uma dificuldade da minha tese porque para eu conseguir analisar essas permanências e impermanências eu precisei estender muito o recorte e ele cria uma série de sobreposições então que para você analisar as políticas habitacionais você precisa analisar questões da gestão urbana e inclusive da cidade contemporânea nós somos uma cidade que convive com essa dualidade que é enfim Milton Santos uma série de economistas sociólogos vão dizer que a gente convive com essa dualidade de viver com um momento de globalização mas lembrando que a gente é uma cidade que vem de um histórico Florestan Fernandes vamos falar bastante sobre isso mas e exatamente por conter toda essa condensar essas sobreposições faz parte muito aqui pelo menos da minha pesquisa do que foi essa essa dualidade e esse paradoxo de Curitiba também ser conhecida por um lado por um planejamento extremamente de uma imagem de um planejamento passado e da permanência de problemas habitacionais que a gente tem no município então esse também era vamos dizer uma coexistência e um paradoxo mesmo porque parecia às vezes por vezes que uma se opõe a outra tanto que a gente tem uma localização quase como que determinada no município de onde foi-se implantado as políticas habitacionais e essa questão de discutir uma política social é importante observar que a gente está quando a gente fala de política social a gente está falando de uma política habitacional que deveria atender as camadas de rendas mais baixas da população ou seja aquelas populações que não teriam condições de ter de ter acesso à moradia ele está falando do direito à moradia que é um direito social básico vamos dizer assim e hoje ela está muito pouco ainda a gente pode falar que a gente consegue resolver esse problema do direito à moradia então isso ao longo da tese ele vai sendo contraposto por esse cenário de dualidade que a gente tem de um lado o município em desenvolvimento e do outro lado bairros como a gente tem essa permanência de políticas que por vezes não conseguiram resolver a demanda dessas camadas que são mais necessitadas dessas carências da população então essa convivência de uma desigualdade que a gente tem sempre uma ideologia uma série de autores que serviram de base para isso a gente pegar Marilena Chaui ideologias que são presentes na cidade e que não necessariamente a gente pode desmerecer aquilo que foi feito para a cidade mas que às vezes vem contrapondo e vem até vamos dizer assim obscurecer de olhar realmente para os problemas estruturais de resolver os problemas de forma que são estruturais e sociais no município e o município de Curitiba inclusive nas entrevistas isso é um dos resultados que as ideologias são presentes então é até difícil você chegar com o resultado de permanência e impermanência por meio de uma metodologia de entrevistas abertas porque às vezes essas entrevistas de técnicos de determinados períodos elas vêm cheias de ideologias também e separar isso é muito difícil então as ideologias de determinadas elites tiveram muito presentes e foi até uma dificuldade de aplicar a pesquisa o David e você já comentaram desculpa quem vai falar eu só queria fazer uma pergunta para a Kátia Kátia você entrevistou os técnicos mas os beneficiários dessas políticas você chegou a entrevistar alguns moradores então foi mais ou menos assim eu tive a minha metodologia acho que é muito parecida com o da Zia eu assisti a banca dele foi bem bacana ter eu fundamentado então eu usei as entrevistas para primeiro criar categorias porque a minha extensão das permanências eram tão grandes que eu precisava primeiro identificar e quase fazer periodizações então isso é um ponto negativo é uma fragilidade dessa metodologia porque como a gente analisa períodos muito grandes a gente faz essas periodizações que elas organizam mas ao mesmo tempo em determinados momentos ela causa generalizações então isso é um pouco difícil então eu primeiro criei categorias e seria necessário dentro dessas categorias agora se aprofundar em cada momento então uma das categorias que eu achei foi a relevância dos movimentos sociais e que essas talvez insurgências desses movimentos tenham capacidade de realmente causar grandes inflexões talvez mais rápidas que até porque elas alavancam e fazem o poder público dar uma resposta então elas podem ser grandes alavancas de inflexões e nesse caso poderia caber muito bem uma análise etnográfica ali de quem está fora do conjunto da habitação de interesse social e de quem está dentro mas neste caso daí eu teria que criar outra pesquisa porque não deu tempo de fazer eu consegui criar as categorias observar as periodizações as permanências e intermanências mas agora preciso aprofundar em cada uma delas mas era a ideia dá para continuar eu queria eu queria perguntar para para todos no trabalho desenvolvido quais foram ou qual foi o referente teórico indispensável pode ser breve a resposta para cada um de vocês que mudou ou que foi indispensável para para a sua pesquisa pode começar Kati em termos de pesquisa o referente teórico o referente teórico o referencial teórico eu não sei eu acho que às vezes a gente pensa que as aulas da PUC que a gente faz as disciplinas elas não ajudam tanto porque na hora a gente tem que ficar pensando em cumprir as disciplinas de certa forma mas um referencial teórico que me ajudou muito na época eu achei que a disciplina tinha sido confesso muito difícil foi a de teoria não sei se é o mesmo nome da disciplina teoria e conceitos de gestão urbana é esse o nome disciplina isso é esse o nome isso eu usei bastante as referências até porque que foi primordial como eu estava falando de mudanças e não mudanças você voltar para as referências por exemplo Thomas Kuhn e observar isso ali na forma de metodologia ela me ajudou bastante então vou dizer que foi essencial para conseguir entender para o Geraldo para mim também eu estou na linha da Kátia e do Davi eu acho que o neoinstitucionalismo como um todo como o grande guarda-chuva e essa disciplina teoria e gestão na gestão urbana que ela mencionou tem textos muitíssimos muito bons sobre isso que ajudam muito e especialmente que abre para mim abriu uma forma de eu conseguir botar a mão no problema que eu queria lidar e saber mais ou menos o que exatamente eu estava procurando para tentar entender e foi nesse sentido que eu acho que o livro me ajudou a mudar que eu mencionei que o livro tinha mexido na minha direção porque o livro de alguma maneira ele também tem essa abordagem a única coisa que eu mexi no livro depois que eu entrei para o TVGTU foram os dois últimos capítulos para justamente abrir um pouco para essa visão neoinstitucionalista que mostra como nós construímos inclusive as ideias nas quais a gente acredita é uma construção todos nós fazemos O David já tinha falado sobre o tema assim que vou fazer a seguinte pergunta a metodologia preferida de vocês aquela que ajudou a construir os fundamentos da pesquisa qual seria? No caso do Geraldo posso imaginar que são as entrevistas no caso do livro mas para a Cátia e para o David qual seria essa metodologia que foi a coluna vertebral do livro? Acho que Cátia já falou daquela metodologia que é a teoria fundamentada eu lembro ter feito uma apresentação que o Mario pediu para mim acho que foi no 2018 para compartilhar ela com os orientados dele e nessa oportunidade em particular eu tive muito que estudar aquela teoria e entender muito bem a metodologia ou seja a metodologia da teoria fundamental eu tive que estudar muito ela para poder apresentar para meus companheiros em esse momento eu consegui muito bem entender o grande potencial que tem uma metodologia como aquela no mundo acadêmico cientista principalmente acadêmico sempre estamos na questão qualitativa e quantitativa e no melhor dos casos poder unir ambas mas acho acho que o que a teoria fundamentada permite fazer com a construção das categorias como o Káiter falou como no final do trabalho o resultado mesmo é uma teoria específica de um fenômeno que se está estudando eu penso que ajuda muito para para aquelas pesquisas como o meu caso que estão tentando descrever um fenômeno mas que uma parte de entender esse fenômeno vai ser sim consultar fontes bibliográficas uma parte sim vai ser reforçar com entrevistas uma parte sim vai ser trabalhar com dados estadísticos uma parte vai ser evidência empírica um monte de coisas que vão construir o trabalho de pesquisa mas a metodologia da teoria fundamentada que permite esta estrutura de categorias e determinar como pesquisador quando uno já tem uma saturação dos dados que já consultou para poder fechar a pesquisa e falar com isto eu já consigo demonstrar minha hipótese eu acho que é uma metodologia muito muito interessante que eu convido a todos os pesquisadores a entender mais dela e com certeza usar ela quando querem explicar um fenômeno que talvez seja difícil explicar com as metodologias tradicionais seria isso a minha metodologia também foi a mesma metodologia do Davi eu usei teoria fundamentada só que eu precisei mesclar ela para se adaptar ali com as minhas hipóteses e os meus objetivos então eu usei a teoria fundamentada por meio da codificação de entrevistas daí para isso eu usei algum algum programa de computador que ajudam nessa codificação e facilitam mas é uma codificação qualitativa e durante o meu mestrado eu também utilizei entrevistas então eu acho que para algumas pesquisas como essas que às vezes são bem mais exploratórias essas entrevistas abertas elas ajudam bastante ainda que seja para organizar os dados para indicar caminhos ou refutar caminhos então eu gosto bastante também muito obrigada quero fazer uma pergunta com várias partes para vocês quais foram as parcerias chaves que vocês estabeleceram no desenvolvimento da pesquisa e como foi essa experiência de orientação orientação coorientação avaliação pode ser considerada como uma parceria ou é outra coisa pensar nisso como além do dissente pesquisador na sua tese como como são as relações com esses outros colaboradores da pesquisa a partir do orientador e além não sei quem gostaria talvez o Geraldo que não falou recentemente bom quero começar Ana dizendo que estou gostando muito desse formato da comunidade prática de ter uma pessoa perguntando e conduzindo o trabalho me parece não sei depois quero ouvir a gente vai falar sobre isso talvez no final sobre o formato parece que é um formato bem dinâmico que permite melhor do que cada um apresentar o seu trabalho e no final abrir para perguntas estou gostando muito muito legal sobre as parcerias parabéns sobre as parcerias sobre as parcerias o livro é um pouco diferente do trabalho acadêmico mas sim existe um pouco uma orientação a minha maior preocupação no livro é que eu sou um cara muito mais jovem do que eles e eu não estava no grupo lá de 71 então quem sou eu para dizer como eles trabalhavam então eu de alguma maneira eu busquei validar os caminhos que eu estava decidindo tomar com algumas dessas pessoas as pessoas chaves para mim foram o próprio Jaime Lerner o Lubomir e o Seneviva esses três eu bati bastante bola com eles e tentei validar que os caminhos que eu estava indo eles ah não era mais ou menos isso mesmo e aí na medida em que eu senti que estava ok daí eu fechei o trabalho vou aproveitar para perguntar uma questão específica para você e são as mulheres do grupo de Curitiba que eu não lembro você menciona são duas são três duas apenas então conta um pouco para a gente quem são elas bom era uma Franchetti a mãe do Luca desse meu amigo até que foi um grande estimulador que eu escrevi esse livro e a Dulcia doutora Dulcia as duas engenheiras acho que as duas foram as primeiras a se formarem em engenharia elas são assim a terceira e a quarta engenheiras formadas aqui em Curitiba o curso de engenharia sempre foi um curso muito masculino tem a Enedina que é uma negra que eu acho que é a primeira ou segunda engenheira de Curitiba e tem talvez uma outra e depois vem elas duas e ao mesmo tempo elas têm toda essa visão das mulheres do saber cuidar de entender de fazer com que os processos então elas de alguma maneira perceberam que o Jaime era uma pessoa valiosa e resolveram ajudá-lo elas eram funcionárias públicas sabiam como funcionava a máquina de Curitiba como é que a prefeitura funcionava e elas foram fundamentais para permitir que o Jaime Lerner que era um corpo estranho vindo da universidade para virar prefeito para que ele pudesse fluir e funcionar dentro da prefeitura elas foram fundamentais e tem vários depoimentos no livro que dizem isso a Dulce e a Fanchette sem elas o grupo não teria acontecido Geraldo eu tenho uma pergunta sim então tu usou algumas pessoas chaves para daí validar os caminhos para o livro sim e eu fico imaginando que todas essas pessoas chaves foram muito otimistas foram quando você perguntou como que Curitiba tem essa fama e esse urbanismo dito essencial eu fico pensando se esse ego de certa forma se refletiu no livro como um todo em todas as outras entrevistas e outras pessoas que fizeram parte para contar essa história ou se tem algumas pessoas mais pessimistas e que acabavam sendo mais críticas na tua busca de informação em geral o livro é muito nesse livro aqui do Kahneman nesse livro aqui do Kahneman chamado Rápido e Devagar que é um livro que se você ler você vai gostar muito ele tem um capítulo só sobre o otimismo e ele diz que se você puder desejar uma única coisa para o seu filho deseja que ele seja um otimista o mundo é transformado por pessoas otimistas o otimista é o cara que acha que ele é capaz de fazer melhor do que está aí hoje então sim a maioria deles era otimista mas eu entrevistei também alguns que disseram para mim para que você está escrevendo isso aquilo lá nunca mais vai acontecer não dá para acontecer de novo aquilo foi uma coincidência eram aquelas pessoas naquele lugar naquela situação naquela realidade naquele ano e nunca mais vai acontecer eu acho que dá para acontecer de novo é claro que não exatamente igual nunca será igual sim era aquela cidade com aquelas pessoas então hoje em dia serão a própria Curitiba é uma outra cidade mas eu acho que dá para acontecer de novo e o otimismo eu acho que é um assim ele demais faz a pessoa virar temerária lógico o otimismo é uma coisa muito é uma qualidade interessante o otimismo ele pode ser às vezes se ele for demais ele pode ser perigoso mas sem otimismo a gente não faz nada não é Marino? eu devo confessar que todo esse entusiasmo para reviver a comunidade e prática tem a ver com a leitura do livro do Geraldo porque essa história começou em tempos escuros também não? como aqueles que estamos passando então devemos ser optimistas e nos juntar eu acho que e a Marina ainda vai fazer de Indael a cidade mais bem planejada de Santa Catarina nós voltemos com a Cátia e com o David então os seus parceiros chaves e a experiência de orientação e avaliação em meu caso eu acho que ter convidado o professor Milton Rojas a ser parte da minha pesquisa indirectamente falando porque ele não foi um coorientador o meu coorientador foi Paulo Nascimento Neto que ele trouxe umas contribuições muito grandes na parte urbanística de planejamento nossa ele ele me ajudou muito a reforçar a visão sobre o planejamento que eu tinha em meu marco teórico mas estava falando do professor Milton Rojas porque ele ele é um dos primeiros por falar assim que tem estudado a questão urbana guayaquilena ele fez estudos muito completos que com certeza foram para mim os inícios de meu interesse para poder falar nossa tá tem toda esta informação eu acho que consigo partir daqui e trazer um novo olhar com certeza naquele então eu não sabia como conseguiria isso isso foi antes de começar a pesquisa dentro do PPGTU mas mas sabia que com esse esse insumo com o trabalho feito por ele já tinha um um caminho para eu continuar explorando e trazer uma contribuição adicional então eu penso que essa parceria com ele foi muito importante porque ele não só esteve presente na minha banca de qualificação senão ele acompanhou o trabalho ele fez leituras ele nossa acho que teve um compromisso comigo de de ajudar a que o trabalho consiga ter um um bom acabamento por falar assim e com certeza para mim por exemplo ter alguém como ele que praticamente é uma autoridade no tema da questão urbana guayaquilheña apoiando o meu trabalho falando nossa você está explorando por um caminho certo com certeza fez muita diferença me fez sentir com muita confiança bem optimista de que o que eu estava fazendo era necessário e acho que essa parceria foi foi importante que aconteceu sobre a marcha e foi ideia de alguém com muita experiência muita sabedoria que o Mário que conhece muito bem o mundo acadêmico então acho que isso foi ideia a gente precisa a gente precisa de uma ajuda aguarda eu tenho impressão Davi só fazer um comentário Ana eu tenho impressão Davi que quando a gente chama alguém assim que já tem uma referência já está num lugar feito esse professor isso nos obriga a elevar o padrão do trabalho você não vai fazer um trabalho então é sempre bom eu acho que a gente deve sempre quando tem pessoas muito altas elas puxam a gente para cima de alguma maneira eu penso que sim Geraldo acho que uma questão de admiração por o trabalho de outros em este caso pessoas que han dedicado muito tempo e que viram umas autoridades na temática então uno fica muito empolgado motivado com certeza quer fazer um trabalho que esteja à altura e que de alguma forma complemente esse trabalho que uno já mira e que acha que está bom demais então é isso mesmo mas falando das orientações eu acho que no meu caso particular ter conversado com o Mário no começo do PPGTU eu nunca vou esquecer aquelas três horas que eu conversei com ele sobre o que significava fazer um doutorado o que significava ser um pesquisador o que significava fazer o trabalho que a gente poderia fazer naquele momento porque naquele momento ainda ele não era minha orientadora eu acho que essa grande conversação foi a principal orientação para depois já simplesmente continuar Mário já tem muita experiência na pesquisa principalmente na temática que eu estava interessado naquele momento que é uma questão institucional estudiar políticas públicas políticas urbanas então sim eu penso que essa primeira conversa fez toda a diferença e que basicamente aí foi o sucesso de poder fechar bem meu trabalho de pesquisa este ano Tátia Bom acho que concordo com o Davi eu tenho inúmeras inúmeras contribuições de conversas com o Clóvis no meu caso o Clóvis foi meu orientador desde que eu sou iniciação científica na PUC então eu acho que grande parte do meu processo de como pesquisadora foi contribuição e a parceria que você tem que ter e muita sinceridade acho que de ambas as partes do orientador e orientando assim tem inúmeras contribuições do Clóvis nessas parcerias para mim foi muito importante as bancas tanto tanto a banca de pré-Quali e a banca de Quali porque os professores normalmente a gente vai com medo da avaliação mas os professores que estavam na banca no meu caso o Carlos e o Paulo realmente ajudaram muito no desenvolvimento da pesquisa então coisas que a gente não via e eu não conseguia resolver eles foram grandes parceiros e fora depois das bancas eu procurava eles inclusive foi o Paulo que sugeriu a metodologia da minha tese para tentar resolver alguns conflitos que surgiam ali então foi super importante além do orientador depois na qualificação a Madgenita que é a professora da Federal que entendia sobre políticas habitacionais também então assim pessoas muito gentis a gente fica com medo da avaliação e na verdade é o oposto e eu acho que oi você orientou estudantes em iniciação científica eu orientei um um estudante de iniciação científica que também ajudou bastante uma parceria que você lembrou agora ele me ajudou muito na fase de dados a minha tese tem uma questão de mapeamento de dados ali e que foi super importante e uma parceria que eu queria ressaltar que eu tive muita muita contribuição de pessoas que estão aqui assistindo e outras não principalmente dos grupos de pesquisa ali então o pessoal que está mais ou menos ali no seu tema naquele momento que está todo mundo agora não tanto mas dá para marcar ainda online de pessoas que têm temas parecidos e na verdade a gente está lendo quase os mesmos referenciais teóricos discutindo assuntos muito similares e na época que a gente estava presencial no PPGTU isso ajudava muito esse contato de trocar referências então muitos colegas a Fernanda a Manu que já já saíram também ajudaram bastante inclusive nas risadas foram boas parcerias Marina que eu estou refletindo aqui sobre quase um fechamento assim sobre o que tem em comum de tudo que vocês três trouxeram e eu acho que a gente sempre está falando de competências coletivas de como um grupo de pessoas no caso do Geraldo se reúne para atingir um objetivo em comum no caso do da vida e mescla instituições com os atores sociais eu imagino que ele teve talvez alguns dilemas de como é que ele dava peso nas instituições depois nos atores sociais nos fenômenos nos fatos históricos e como arrumar essa receita para ter um trabalho final bom e equilibrado quando o Geraldo comenta sobre o otimismo eu acho que isso é muito importante porque a gente fica cansado de ler crítica 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 então eu acho que o Davi ele partiu de um pressuposto de que o planejamento urbano de Guaiaquil tinha muitas falhas mas ele não ficou batendo nessa tecla ele falou o que que a gente pode ter de pesquisa consistente sobre isso então ele fez um super trabalho histórico investigando os atores as instituições e tudo não ficou batendo só na tecla dos problemas então a Kátia quando ela fala de permanências e impermanências também tem uma relação com as competências coletivas o que essas políticas imagino que quando as políticas e o que permanece seja bom ou não é uma competência coletiva que teve sucesso o objetivo foi atingido e tudo as pessoas os recursos tudo conspira para esse objetivo em comum então acho que isso tem relação também com a minha pesquisa do mestrado que era outro tema que não tem nada a ver com o tema de vocês que é as cidades e os rios então a gente sempre está falando de urbanismo e está sempre falando de peças que tem que ser guiadas por um objetivo comum e quando Davi fala na tese dele de que os interesses particulares são mascarados de coletivos por causa de todo o interesse dessas elites fica uma reflexão de qual visão a gente está tendo será que realmente a gente está falando do interesse e do objetivo comum que é o melhor ou a gente está mascarando isso então fiquei com essa reflexão martelando na minha tem outro tema comum que as atuações e quando não se faz nada também como decisão política e essas permanências da Cátia tem um a ver com isso melhor não fazer nada na frente do problema mas tem uma vontade política de fazer coisas no caso do trabalho do Geraldo uma vontade política que construiu muitos projetos com impacto positivo na cidade no caso do trabalho pelo contrário tem uma vontade política de fazer o que privilegia uma elite em sentido principalmente econômico então aparecem umas dualidades entre por exemplo os interesses individuais e os coletivos como falava Marina a participação do sector privado e do sector público queria falar especificamente com a Cátia sobre isso porque o tema da habitação o que a gente vê na América Latina é uma pressão muito forte do setor privado para fazer negócio com a habitação social como que foi o caso que você estudou bom essa é uma questão chave na política habitacional de Curitiba tanto que a gente tem exatamente essa grande dificuldade a gente falar sobre o acesso ao direito à moradia o acesso de fato o acesso ao direito à moradia à população de renda mais baixa a grande dificuldade é a gente contrapor esse direito com questões estruturais no Brasil a questão de propriedade de propriedade de poços de terra enfim uma série de questões que são muito antigas mas entrando nessa questão de público e privado a gente tem o grande ápice da política habitacional que na verdade eu particularmente não considero uma política mas ela entra por exemplo na contabilidade dos números da Coab são os lotes urbanizados que na verdade foram parcerias públicas e privadas que deram uma certa porcentagem do que eles estavam dando muito pequena para reservar e quase todo o nosso os bairros ao sul que a gente tem foram configurados por meio desses lotes e que de fato não beneficiaram as pessoas que estavam em favelas ou seja que precisavam ser transferidas para esses lugares então utilizou-se muito essas carcerias não para benefício exato para o acesso a moradia vamos dizer assim e essa foi a principal questão da configuração do município a gente tem ao sul uma porção extremamente concentrada e densa isso dá para ver nos mapas a densidade de Curitiba que foi praticamente formulada entre aspas por esses que eles vão denominar de programas mas na verdade não beneficiaram de fato para as pessoas que necessitavam e essa questão de você ponderar isso hoje a gente tem o último programa não sei se a gente tem mais o programa Minha Casa Minha Vida porque ele simplesmente o que você vê ao longo do tempo isso é uma constatação que a gente pode ter de 1960 a 2015 é que há sem julgar essa constatação mas vamos dizer que a gente há uma intensificação da participação do setor privado cada vez mais recorrente nas políticas habitacionais a favor da especulação muitas vezes então sempre a favor de um mercado e isso é bem bem complicado a gente é um assunto que vai para questões mais sociais enfim a gente tem que discutir uma série de tradições e hábitos no Brasil e na América Latina tem esse conceito de ser baseado em conceitos clientelistas patrimonialistas e uma questão importante é perguntar se de fato a gente faz programa uma política habitacional de moradia social ou habitação social de mercado que são coisas diferentes então a questão do setor privado ela é chave Alina muito obrigada Katia a minha última pergunta é para Geraldo e para David o que vai primeiro a lei ou o projeto nos casos que vocês estudaram como é que é o que vai primeiro vale 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 tem primeiro o que vai primeiro a lei ou o projeto é isso que ela está falando entendeu tem a ver com o nosso artigo né Daniel tudo a ver tem a ver tem tudo a ver com o nosso artigo cara e é isso que a gente tem que responder né exatamente não essa questão é uma questão muito essa questão é a questão da política né Ana essa pergunta é a pergunta da política e tem tudo a ver com o comentário que a Marina estava fazendo antes que é também afinal de contas o que é o interesse público eu entendi o comentário da Marina um pouco nessa linha estamos planejando para o bem o pessoal de Guayaquil diz que está planejando para o bem resta saber para o bem de quem né então essa eu acho que esse nós como urbanistas interessados em planejamento da cidade né essa é a questão que se coloca para nós o tempo inteiro né as elites né tem a capacidade as elites eu digo nós na academia fazemos parte da elite né tem a capacidade de construir o discurso né dizer o que que é verdade né dizer como a gente deve raciocinar e como deve fazer né por isso essa força tão grande da pesquisa dita teoria fundamentada né que o Demian descreveu e eu participei daquele primeiro encontro quando ele explicou lá era uma coisa nova para mim naquela época e hoje em dia eu tenho procurado entender isso cada vez melhor é o livro da Grada que lomba né que fala disso né que é você entender a história a partir do depoimento das pessoas né do que que elas dizem que está acontecendo com elas né e a lei na verdade é uma forma da gente que a elite usa né de vir por cima e enquadrar né o que está dentro o que deve ser feito ou não deve ser feito esse artigo que o Demian e eu estamos trabalhando junto com o Mário trata justamente disso né de como as empresas que são regulamentadas pela lei como a lei é sempre dúbia né a lei é sempre dúbia né agora por exemplo lá em Campo Largo a gente está aprovando um projeto e diz que a gente tem que doar 10% da área loteável e o arquiteto está se batendo com a prefeitura para discutir o que é a área loteável tudo você pode ficar discutindo né então as empresas pegam e interpretam a lei do jeito que elas consideram ok criam uma maneira de se conformar a lei de acordo com os interesses dela e afinal o próprio judiciário acaba adotando isso como forma de dizer sim esse cara está cumprindo a lei então é um mecanismo bem complexo eu acho que essa é a grande questão que nós lidamos aqui no no urbanismo no planejamento essa é a pergunta do planejamento ou seja não tem resposta muito interessante no caso de Curitiba que você documentou no livro como não existiam leis para projetos visionários então ia a mão e o projeto junto com a lei porque eles estavam exatamente não podemos ficar criados pelas leis porque as leis não conhecem o futuro sim sim mas para isso tem que ter legitimidade né Ana quando alguém que não tem legitimidade tenta fazer uma coisa que não está dentro da lei logo vem a lei poderosa de cima dizer não você não pode fazer isso então por isso que é tão importante criar os cenários criar o consenso para você ter espaço para conseguir avançar sem a lei David la ley o el proyecto eu sou uma pessoa que acredita muito na vontade política e isso está no capítulo do livro de Geraldo onde o título é poder e planejamento acho que naquela se conversa da diferença que isso faz porque falo da vontade política porque estamos falando de planejamento nós se queremos executar projetos é importante entender que o poder institucional vai ser o instrumento para fazer isso acontecer então podemos ter os projetos mais hermosos do mundo mas se não temos a vontade política para executar eles para fazer eles realidade aí é um problema e eu penso que com toda essa onda que traz a vontade política dá para precisamente construir esse marco institucional legislativo de políticas públicas políticas urbanas que permitem que os projetos possam ser implementados para beneficiar a setores determinados a população em geral a cidadania e isso é importante considerar sempre eu penso que é importante trabalhar muito na questão das políticas públicas se isso está bem se as regras do jogo estão bem se como falava Gerardo os concessos estão bem na sociedade para poder trabalhar com o privado com o público com a cidadania se tudo está ordenado podemos fazer os projetos acontecer e sempre vão ter pessoas com muito talento para poder desenhar grandes projetos urbanos que possam ser implementados com muito sucesso então seria isso basicamente resta só então agradecer a vocês pela participação nesta conversa a Cátia o David o Geraldo e os assistentes esta conversa fica gravada e será disponibilizada para os nossos colegas convidamos a todos os dicentes do PPGTU para participar nos próximos encontros a Cátia o o a Cátia o o a Cátia o o